Quem assiste o canal sabe que eu tenho vários fones aqui da Incação de Core Um dos meus últimos vídeos também foi sobre um outro, que é o P20i E aqui eu estou com o A20i Eles chegaram juntos para mim, porém eu demorei para fazer aqui o vídeo Porque eu estou bastante ocupado, tenho bastante coisa para fazer Então, trouxe hoje aqui para vocês, basicamente, uma abertura de caixa aqui E o que eu achei do som desse fonezinho aqui Como eu falei para vocês, esse é o A20i Ele vem já com o Bluetooth 5.3 Então essa é uma vantagem dele sobre o outro modelo mais barato, que é o Life O P2 Mini E aqui a gente tem, supostamente, 28 horas de bateria Mas aqui, ser resistente à água também Esse aqui é o modelo branco, queria um fonezinho um pouco diferente dessa vez Optei aqui pelo modelo branco Esse aqui é um dos modelos mais baratos também Comprei ele aos R$130, mas hoje ele está aí na casa dos R$100 Com um preço excelente aí, com a baixa do dólar que a gente teve Não foi taxado, nenhum dos fones que eu comprei recentemente foram taxados Eu fiz umas 10 encomendas aí no AliExpress E as encomendas, inclusive, de placa de vídeo e nada foi taxado Inclusive superando aí os R$50 Então vamos abrir a caixinha Vocês podem ver, ela está aqui lacrada Eu vou fazer a abertura para a gente estar dando uma olhada aqui na caixinha Pessoal, a caixinha é aberta A gente vai ter aqui o nosso manual O manual ele vem aqui dentro desse plástico Eu não vou abrir, pessoal Eu não vou trazendo aqui as configurações Toque de um lado, dois toques do outro Simplesmente aqui um review mesmo Para mostrar para vocês o que a gente tem aqui Aqui, pessoal, a gente tem algumas borrachinhas Pelo jeito aqui são quatro borrachinhas Aqui o cabo Muito bom ele ser tipo C Você vai usar aí o teu carregador de celular Ou o seu computador para estar carregando E aqui dentro, pessoal O fone Então não temos nada Aqui muito exorbitante Nada premium Basicamente aqui um fone de entrada da Anker Assim como o P2 Mini e o P20i Vou deixar um card aqui em cima dos vídeos que eu fiz para vocês estarem comparando Aqui por fora ele vem com plástico A gente está tirando aqui E você tirando o plástico Vai estar aqui o fone Aqui a entrada tipo C E do outro lado Aqui a gente pode fazer a abertura Você tirando aqui Em um dos dois lados tem a proteção aqui E aqui você vai remover esses plásticos E agora sim Você vai devolvê-los aqui Então vocês percebam, pessoal Que já mudou aqui o formato dos fones O P20i é parecido com o P2 Mini A forma de encaixe na orelha Esse aqui tem um encaixe diferenciado Vamos ver se ele vai fixar bem na orelha Ou se ele vai soltar com facilidade Vamos ver também se ele vai conectar com facilidade No celular Sendo aqui Bluetooth 5.3 Lembrando que o P2 Mini Ele vai ser Bluetooth 5.2 Mas é um excelente fone também Então vamos ver aqui Qual é a qualidade do som Entrando nas configurações do aparelho Dispositivos Parear novo dispositivo E vamos buscar aqui Novos dispositivos Vou tirar aqui um Da caixinha Para ele dar o sinal E ele está procurando aqui Um novo dispositivo Aqui já achou, pessoal O fone Você vai clicar em cima E aqui vamos permitir O acesso Pronto Ali conectado Ele veio com 100% de bateria Assim como o P20i Também veio Vocês podem ver aqui no vídeo Porque eu deixei o card Que eles vêm com a bateria Agora a gente vai testar aqui no ouvido Para ver o encaixe Para ver se ficou tranquilinho Se o som é bom também Aqui ele tem suporte também No aplicativo Aqui todos os aparelhos que eu tenho E aqui O A20 ele já está reconhecido aqui Nós vamos ligar E aqui nós temos O botão de equalização Eu achei, pessoal Antes de ligar aqui O BuzzUp Achei que ele tem graves muito bons Não posso comparar hoje aqui com o P20 Porque eu estou em viagem E acaba que eu não trouxe o P20 Então A primeira sensação que eu tive É que realmente ele tem graves melhores Talvez a diferença seja pequena Se você tem esses dois aí Se você quiser comentar Aqui na descrição do vídeo Você pode comentar Mas eu achei que Esse aqui ele é bem grave O encaixe na orelha Foi muito bom O encaixe no ouvido me surpreendeu Por ele não ser aquele modelinho Do P2 Mini Mais esticado Deu muito bem na orelha Não cai Achei que ficou muito bom mesmo O grave eu gostei mais do que o P20i Então entre esse aqui e o P20i Por enquanto eu estou gostando mais desse aqui Muito por conta desse grave A dica de compra, pessoal Eu diria para vocês comprarem o que estiver mais barato Esse aqui Ou o P2 Mini Ou o P20i Para mim São equipamentos De entrada Todos eles De baixo custo E que vai te dar um custo-benefício Muito bom aí Esse aqui São realmente Dois pares de borrachinhas Então aqui nós temos quatro A gente tem ele em três cores Que é o preto O branco E esse aqui Um branco mais Essa cor aqui Meio roxinha por dentro Como eu falei Suporta aí 28 horas de bateria Sem ter que recarregar a caixinha Mas são nove horas E você ouvindo música aí Direto com ele Isso é o que está descrito lá No site da Anker Dentro do AliExpress A gente tem aqui os microfones Ainda não fiz o teste dos microfones Mas devem ser microfones simples Ele encaixa bem Como eu falei No ouvido Tem graves bons O bluetooth Como eu falei 5.3 O vídeo pessoal O encaixe Ele é muito bom No ouvido Porém eu acho mais confortável ainda O encaixe do P2 Mini Ou do P20 O grave Eu achei esse aqui Melhor Do que o P20i Praticamente Parecido aí Ou igual O Live P2 Mini E para finalizar O mesmo vídeo Assim que você já tiver Configurado o desertinho No seu celular Se você abrir a caixa E tirar o fone Ele já vai conectar Automaticamente Quando o seu bluetooth Estiver aí Ativado É isso Esse é o canal Valeu Fui